Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. A gente está aqui de novo para poder gravar mais uma live barra podcast. Por que live barra podcast? Que você pode assistir aí agora ao vivo e depois amanhã, sexta-feira, meio-dia, sexta-feira é dia de podcast. Então você vai poder ouvir essa live no podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast ou qualquer streamer de podcast que você tiver. Bem-vindo, Daniel Morita. Quanto tempo, cara. Já estou com saudade das nossas lives já. Fulvio, Kogut, bem-vindos. A live é muito especial, pessoal, porque é contando a história de um laboratório muito tradicional do Brasil, né? Na verdade, está muito curioso por isso dela. E aí, Kogut, boa tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, cara, que fundo bonito, né? E essa não é montagem. Isso daí é... Isso aqui é real. Isso aí é real. É. Bacana. Estão aqui. Consultório do laboratório Smiley de Porto Alegre. Eu estive aqui na outra semana, né? Olha que vista ruim, cara. Nossa. É, eu estava até ontem. Nossa, gostei desse salão bonito aí. Aqui em Curitiba eu estou com frio. Mas vamos lá, cara. Muitas novidades hoje com o nosso amigo Marcos Celestrino. Essa live promete, hein? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu estava ansioso, Kogut, para poder... É, eu estou curioso, eu estou curioso. É, muita coisa aí sobre o laboratório Aliança, sobre a trajetória aí do Marcos, da Cleusa, da equipe lá do Aliança. Inclusive, a gente vai estar lá no dia 16, né, Thiago? Exatamente. Daqui a pouco a gente está lá em São Paulo. Perfeito. Vamos que vamos, né? Cadê o nosso amigo Marcos? Já entrou aí, ó. Está do seu lado. Opa! Agora sim, hein? O bom é que eu estou no consultório e vou começar com o dentista, né? Isso é ótimo. É. Olá! Grande Marcos Melchara. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ah, aí sim, hein? Acho que a internet não está muito boa aí, não, não. Será que é a minha? A minha? Será? É, acho que é a sua. Porque eu estou em Curitiba, o Thiago está em Porto Alegre. A gente está... A nossa imagem aqui, pelo menos com ele aqui, está legal. A tua está meio travadinha aí. Se precisar trocar de Wi-Fi aí, precisar sair da live e entrar de novo, está tranquilo, meu querido. E aí? Eu estou me convindo de novo. Opa! Agora sim. Melhorou? Esse é o nosso tempo. Agora sim. Hein, Marcos? Sabe que um dos indícios de que o dono de laboratório é bem-sucedido é esse, né? 17 horas, ele participando de uma live fora da bancada, em casa, fora do laboratório. Isso daí é um bom indício, né? É, na verdade, assim, como... Para começar aqui, antes da gente começar, como eu tenho compromisso com a verdade, eu não estou em casa, eu estou no laboratório, viu, gente? É. Estou no laboratório, ó. É isso. Ah, você está no laboratório aí? Estou, estou no laboratório. Ah, tá. É que esses dias aí a gente fez uma reuniãozinha, você estava em casa e eu via um padrão de luzes meio parecido ali. Então, está bom. Já comecei enganando aqui, você está vendo? É, mas você não está com a lupa, não está usando a lupa, não está de jaleco e não está na frente da bancada. Então, já é um bom sinal, né? É verdade. É verdade. Cara, elegante, né? É o único seranista que anda chique assim, né? É, não, com certeza. Mas... Para a live aqui, vocês merecem, né? As pessoas que vão assistir também merecem. Tem que dar um traço aqui. Eu vou falar com você, cara. É, eu passei água de cheiro aqui. Marcão, eu estou muito curioso, eu estou muito curioso, porque apesar de que a gente fala assim com uma certa frequência, até quase toda semana, mas são assuntos assim muito específicos, né? Sobre o momento. E a gente nunca parou para falar um pouquinho assim de trajetória, né? Só alguns insights, uma coisinha aqui, outra ali. Então, para mim, vai ser também muita coisa nova, com certeza, que eu vou aprender, que eu vou conhecer. Para nós, né? Para mim e para o Tiago. A gente estava bastante ansioso aí com essa oportunidade, nesse podcast número 99, cara. 99 semanas consecutivas aí com o nosso programinha semanal de rádio aí, que agora virou live, né? Agora virou live. Daqui a pouquinho a gente já faz abertura, o pessoal está cegando. Estamos aqui, ó, Daniel Murita, Summit, o nosso pessoal aqui, o Fulvio Augusto, Lucas Fernando Tomasi. Nossa, cara, muita gente bacana aqui. Olha aí que beleza, ó. Estou em Porto Alegre, olha o consultório, que lugarzinho feio que está aqui, a vista. Que coisa linda, hein? Não dá? Que show, dá vontade de trabalhar, hein? Estou começando a começar a fazer um descalinhamento intronal aqui. É isso aí. Nossa, que lindo. Gente, mas vamos lá, cara. Eu estou ansioso para começar esse podcast aí. Podemos fazer a abertura aí, Tiago? Marcos, está preparado? Claro. Então vamos lá. Começando. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguti. Eu sou o Tiago Kemp. Muita surpresa para vocês nesse nosso podcast de número 99. Mais uma edição da série Por Dentro dos Laboratórios do Brasil. E por falar em laboratórios do Brasil, o nosso convidado de hoje. Nós estamos aqui numa live que acontece nas quintas-feiras às 17h. Para você que está ouvindo o podcast agora, na sexta-feira, a partir de sexta-feira. É uma surpresa muito bacana, uma gratidão muito grande dessa pessoa que faz parte importante na história da prótese no Brasil. E dono de um dos maiores laboratórios do Brasil. Já conheço já há um certo tempo. E agora nos últimos meses nós tivemos uma aproximação bem interessante, uma sinergia. Parece que a gente vai falar depois de energia, de vibração. Tenho muita coisa aqui para ouvir do Marcos, mas também queria comentar algumas coisas. Mas para você que está chegando agora, que não conhece ainda o nosso OdontoCast, a nossa comunidade K2Go, muitos conteúdos voltados para odontologia, odontologia da nova era, sempre com temas filosóficos, disruptivos, provocativos, mas sempre trazendo o bem-estar, mais tempo para sermos humanos. Além do podcast e além da live, você encontra muito conteúdo, aulas gratuitas, muito material sobre consultoria, sobre educação na odontologia, no nosso Instagram. Arroba comunidade K2Go. No Facebook. Facebook.com barra comunidade K2Go. No YouTube. YouTube.com barra comunidade K2Go. Sem querer, eu já falei o nome do nosso convidado, para quem não está vendo aqui na live, mas, Thiago, quem é o nosso convidado e qual laboratório nós vamos entrar e ficar por dentro desse laboratório do Brasil, Thiago? Hoje nós vamos estar por dentro do laboratório Aliança, com o nosso grande amigo e parceiro, Marcos Celestrino. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, eu quero agradecer pelo convite, parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo aí para a nossa categoria. Eu assisti alguns episódios e fico, assim, impressionado. A última live com o Darnos, com os irmãos Moritas. E o trabalho de vocês, assim, tem, não tenho dúvida que vão inspirar muitas pessoas aí na área. E vai fazer a diferença também nos laboratórios. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Que maravilha, Marcos. Eu queria já, assim, começar, assim, quente aqui, né? Eu estou muito curioso, falei para você agora nos bastidores aí, para quem está ouvindo no podcast, quem está na live já está participando conosco. Eu estou muito curioso, porque você tem uma trajetória que é uma trajetória de sucesso. Você é muito conhecido dentro e fora do Brasil, tem um dos maiores laboratórios do Brasil, passou por diversas fases, algumas delas eu conheço, outras delas, outras a gente vai querer conhecer agora, explorar um pouquinho dentro do que você puder compartilhar aí com o nosso público. Mas, assim, Marcos, você é um cara que eu percebi que você está sempre pensando fora da caixa. Às vezes, do nada, eu estou aqui, às vezes, tomando minha cervejinha, estou caminhando fora do expediente mesmo, daí eu vejo uma mensagem do Marcos Celestrino, daí eu abro assim, é uma ideia, é uma coisa que buga, né? Daí, esses dias você mandou uma mensagem, eu falei, mas, Marcos, eu acho que não estou preparado, não. Acho que tem coisas assim, você fica pensando. E a gente sabe que a história do protético, de quem tem um laboratório, quem está começando agora, está naquela fase de transformação que a gente fala, que é a fase da crisálida, da borboleta, do casulo, né? Você vai lá, lagartixa, vai construindo, vai andando ali na terra, depois você tem que passar por uma transformação. A partir do momento que você vê que o teu trabalho tem uma boa aceitação, você já não dá conta sozinho. Daí você começa a contratar um, dois, três funcionários, dez dentistas, ok, está na cabeça. Dez funcionários, trinta dentistas, opa, já começou a apertar. Vinte funcionários, cem dentistas, o cara fica doido, né? Então, ele tem que passar por uma fase de transformação. E o quanto que eu vejo, assim, pessoas que ficam até meia-noite trabalhando, aceita, quer acomodar a situação, quer compensar problemas, falhas, que normalmente já vem lá desde o início, quando o dentista manda, já recebe trabalho sem informação, e ele não tem tempo de pensar, não tem tempo de se planejar. Eu vejo, assim, muitos clientes agora chegando a quase 100 consultorias, assim, a gente vê como é uma grande novidade quando a gente fala, assim, gestão dentro do laboratório. E você é um cara que pensa fora da casa. Até que ponto você atribui essa tua característica ao sucesso e ao crescimento do Laboratório Aliança? de parar, não, hoje eu não, para lá, hoje eu não vou para a bancada, eu vou pensar em novos projetos, vou pensar em coisas diferentes. Até que ponto isso tem a ver com o sucesso do laboratório nessa tua trajetória? Ah, Kogut, meus amigos, então eu vou contar um pouco aqui da minha história para vocês, como começou, na verdade, né? E eu sou uma pessoa, em primeiro lugar, eu tenho muita fé. Um ponto de partida é a fé que eu tenho. E a outra coisa é de acreditar, sempre. Por mais que as coisas possam estar difíceis, eu sempre acredito que vai dar certo. Talvez eu tenha até um excesso de otimismo, mas pode estar o mundo caindo. Eu nunca vou ter uma reação de desespero. Primeiro eu vou filtrar tudo aquilo, eu vou dar uma pensada em tudo, e aí eu vou tentar tomar, eu vou tomar uma decisão de uma forma mais tranquila, ver o que pode ser feito. e eu não sofro por antecedência com nada. Eu vou viver aquilo que a gente está vivendo e, de alguma forma, resolver. O último, entre aspas, problemas que eu tive, com a pandemia e tudo mais, a gente não pode se acomodar. O que eu fiz? Falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso reagir, eu preciso me motivar. Eu estou começando pelo final, tá, gente? Vocês fizeram a pergunta aqui e tal, e eu preciso me motivar. O que eu fiz? Eu sempre conto com pessoas que são ou estão mais preparadas que eu para o momento. Porque a gente não sabe tudo na vida. A gente sempre vai aprender com as pessoas. E agora a última parceria que eu fiz foi com vocês. Vocês são melhores do que eu em gestão. Vocês sabem organizar as coisas melhor do que eu. Por que eu vou ficar sofrendo? Então, eu sempre utilizei isso na minha vida. Eu sempre me aproximei de pessoas melhores do que eu. Isso foi uma grande sacada, eu acho, na minha trajetória. Mas é assim, eu tenho 55 anos e eu acredito que, quando você nasce, você já vem com uma missão. E, logicamente, que, no meio daquele caminho, muitas vezes a gente se perde, não é? Eu sou o décimo terceiro filho, viu? De um pai pedreiro, eu já contei aqui. Cara, cara. Da minha mãe. Quando eu nasci, a minha mãe tinha 46 anos. Enfim, já não estava mais programado, nem nada. Imagina, ela tinha 12 filhos. Então, ali já foi uma vitória. O parto foi difícil. Todos os meus irmãos, inclusive eu, nasceram em casa. Aquela loucura, cara. Então, minha mãe quase morreu no parto. Uma doideira. Então, quando a gente nasce, a gente tem a primeira vitória na vida da gente. E aí, nós passávamos necessidade pra caramba. Não tinha nem o que comer direito. A realidade é essa. Eu me lembro que, numa época que eu estava em Maringá, meu pai veio pra São Paulo. Meu pai era pedreiro, cara. Pedreiro. Meu pai bebia pra caramba. Muitas vezes a gente tinha que ir nas ruas, buscar ele caído. Era terrível. E meu pai veio pra São Paulo. Eu fiquei lá em Maringá com 12 anos. Eu, minha irmã e a minha mãe. E a gente tinha que pegar canequinha nos vizinhos e pegar arroz, cara. Pedir arroz emprestado, essas coisas todas aí. E aí, a gente veio pra São Paulo. Eu fui morar numa casa aqui em São Paulo. Não tinha, sei lá, 13 famílias no quintal. Eu não curti isso. É, loucura, loucura. Isso aí é década de 70, né, Marcos? É, eu vim pra São Paulo em 79. É, nessa época... Bom, a gente é contemporâneo, né? Na época que qualquer cariezinha, a solução era arrancar o dente. Lembra disso? Tudo, tudo. Bom, mas vamos lá. Perdão aí, só um parênteses. Não, tranquilo. Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia melhorar. Que eu não precisava passar por tudo isso. Mas desde aquele tempo, eu sabia, mesmo não tendo informação, eu tinha um planejamento dentro da minha cabeça e da minha vida. Primeira coisa, eu queria ser protético. Ou técnico em prótese dental que a gente usa hoje. Eu queria ser protético. Eu já vim pra São Paulo querendo essa profissão. Porque eu sabia que essa profissão ia mudar a minha vida. Eu tinha 13 anos. E, logicamente, que eu tinha um irmão que trabalhava nessa profissão, inspirado no meu irmão, que era funcionário de um laboratório. E eu via que todos aqueles meninos, aqueles dons de laboratório... Naquela época, eram homens bem-sucedidos. Eu falei, eu quero ser isso. Eu quero ser esse negócio. Eu quero fazer dente. E vim pra São Paulo e saí. Naquela época, nós tínhamos as páginas amarelas. Eu fui naquelas páginas amarelas e via os laboratórios de prótese e batia na porta. Batia na porta e pedi emprego. Pedi emprego. E fui pedindo emprego no laboratório ali. Falei, olha, eu quero aprender. Eu preciso trabalhar. Eu quero aprender. Eu quero uma oportunidade. Mas, mesmo tendo uma calça e uma camisa, eu não falava em salário. Eu falava em profissão e querer aprender. E entrava naqueles laboratórios. Em 79, na minha cabeça, o laboratório, pra ser bom, tinha que fazer cerâmica. Eu chegava, batia na porta ali no laboratório. E eram poucos os laboratórios que faziam cerâmica na época. Mas, na minha cabeça, pra ser bom, tinha que fazer cerâmica. Então, se o laboratório não fizesse cerâmica, eu já eliminava. Eu ficava uma semana e já, páginas amarelas, batia em outra porta. Nem voltava pra receber. Enfim, em três meses eu passei por nove laboratórios. Cada laboratório que eu entrava, meu salário diminuía. Mas não importava. Eu levava marmita. Eu lembro que eu levava marmita e não tinha feijão na minha casa. Tinha, sei lá, um ovo. Chegava lá, meus amigos perguntavam, mas você não come feijão? Falei, cara, eu não gosto de feijão. Não gosto de feijão. Mas é que não tinha, cara. Não tinha feijão na minha casa. Então, era que a gente tinha. Enfim, em três meses eu já tinha passado em nove laboratórios. Minha mãe falou, meu Deus, você não para o emprego. A gente precisa aqui de você, da sua ajuda. A gente precisa que você nos ajude aqui com as despesas. Você não para o emprego. Esse moleque não vai dar nada. A mãe falou, puta, estou preocupada com ele. Esse moleque não vai dar nada. Na verdade, cara, não era isso. Eu estava em busca ainda. Até que eu cheguei em casa, só que eu era muito esforçado, sabe? Quando eu tinha 11 anos, eu trabalhei seis meses no laboratório antes de vir para São Paulo. Junto com o meu irmão. Eu pegava o trabalho, limpava o laboratório. E um dia eu sentei. Eu sentei. O meu irmão me deu uma das maiores lições para mim na minha vida. O meu irmão fez assim, levanta, moleque. Não senta. A partir daquele momento, eu nunca mais sentei nesse período. Então, eu ficava o dia inteiro com um paninho ali, limpando mesa, limpando bancada e não sei o quê. E os caras me adoravam. E aí, eu cheguei no Jorge Tamaki. Sabe o Jorge Tamaki, dono da copa? Jorge Tamaki. Cheguei no Jorge Tamaki. Vai te, Jorge, eu quero aprender e tal, não sei o quê. E o Jorge falou, não, aqui você vai ter oportunidade, você vai aprender. E lá fazia cerâmica. Lá fazia cerâmica. Eu falei, opa, aqui é bom. Aqui é bom. E aí, eu comecei a trabalhar no Jorge, assim, sempre muito esforçado. Eu nunca quis saber de salário. Eu queria saber o que eu ia aprender. Então, eu tinha um planejamento na minha cabeça. Olha, eu tenho que aprender gesso agora. Então, tá, eu vou aprender gesso. Tá. Então, eu aprendi gesso. Agora, a minha meta é aprender faceta. Eu vou aprender a aplicar faceta em resina. Tá. Então, é isso que eu tenho que aprender. Tá. E agora, fundi, eu botava metas para o meu aprendizado e tempos. Eu ia nesse sentido. E não pensando o quanto eu ia ganhar. E sim o que eu precisava acumular de aprendizado. E não choraram e tudo mais. O Jorge chegou um dia, o Jorge Tamaki, ele viu a minha situação. Ele chegou para mim e falou, o Jorge era, entre aspas, o Jorge é uma pessoa muito boa. Ele tem um coração enorme. Mas o Jorge é japonês, cara. O japonês é, ele é duro. E o Jorge, naquela época, não é como hoje, que a gente tem que tomar todos os cuidados, tratar todo mundo ali, enfim, com muito carinho, com muito jeito. Naquela época, os elogios eram bons. Não tinha bullying, não tinha bullying, não tinha bullying naquela época, né, Marcos? Era um suco, né? Mas, ele dava oportunidade. Ele era um cara bom e dava oportunidade. Tanto que ele é meu amigo até hoje, mais de 40 anos. Então, eu comecei ali com o Jorge. O Jorge chegou para mim um dia e ele viu que eu tinha uma situação muito ruim. Cara, muito complicado. O Jorge falou, cara, hoje é um absurdo isso, pessoal. É um absurdo. Mas ele falou para mim assim, com 14 anos, sai da escola. Sai da escola e começa a trabalhar aqui. Eu saí às 6 horas. Começa a trabalhar até 10 horas, 11 horas, para você treinar escultura. Daqui a 2 anos, 3 anos, você vai saber escultura e você vai estar ganhando tanto. E eu não pensei duas vezes. Naquele momento, eu falei, eu vou sair da escola e vou encarar isso. Então, eu parei de estudar naquela época e para pegar essa profissão para mim, de verdade, em 3 anos eu estava, desculpa, eu tinha 17 anos. Calma, calma, peraí rapidinho, peraí. Pode falar. Olha uma coisa importante aqui. Você está contando que você passou em 9 empregos em 3 meses, na época que você estava com 14 anos, praticamente. Caramba, cara. Começou? Muito bom. Vamos continuar. É só para contextualizar. É muita história, viu? E aí, em 3 anos, eu estava esculpindo. Esculpindo e ganhando bem para caramba. Comparando com os meninos da minha idade e tudo. Logicamente, eu não tinha vida, cara. Eu diria assim, eu não tive aquela época que para baile, nesse período de namorar, de fazer as coisas que as pessoas, entre aspas, normais da minha idade faziam. Porque eu não podia, eu não tinha tempo. Eu tinha que priorizar outras coisas. Então, com 17 anos, eu já estava esculpindo, já estava fazendo um monte de coisa que a pessoa, com 30 anos, estava começando. E as coisas, entre aspas, parece que aconteceu muito rápido, mas não foi. E ali no Jorge, tinha, entre os meus colegas de trabalho, tem dois que eu posso falar que se destacam. Um é o Evandro Bissouza, que foi presidente da PDESP, que começou comigo ali também. Que batalhador demais, um cara sensacional. O outro, o Júlio, que vocês conhecem. O Júlio Amaguri, esse grande Júlio. É, o Júlio Amanoche. E o Júlio ali era mais velho que eu. Eu tive uma grande amizade com o Júlio ali. Aprendi muito com ele. E o Júlio, depois de quatro anos que eu estava no Jorge, ele montou o laboratório. E eu fui trabalhar com o Júlio. Fui ser funcionário do Júlio. E ali no Júlio, eu fiquei também mais uns quatro anos. Até que, até que, eu fui viajar para Maringá um belo dia. Eu já tinha, nessa época, 19 anos, por aí, 20 anos. Eu fui para Maringá e conheci a Cleusa. Que é, que você já conhece. Conheci a Cleusa e tal. Enfim, a gente começou a namorar e tudo mais. E a primeira coisa, quando eu... Eu nunca namorei, cara. Aí você fica louco, né? Eu nunca tinha... Fiquei maluco. E conheci Maringá longe pra caramba e tudo mais. Eu, com 20 anos, 21 anos, eu falei com o Júlio. Eu vou embora para Maringá. Enfim, a minha família já tinha voltado para Maringá. Eu voltei para Maringá. Voltei para Maringá. E voltei para Maringá para trabalhar com dois dentistas. E eu estava começando a fazer cerâmica. Mas, não sei lá, eu estou gatinhando, pessoal. Na verdade, essa nossa profissão aqui exige... Quanto esforço das pessoas. Não cai nada do céu. Muita dedicação. É dedicação. Muita dedicação. As pessoas... É fácil, né, cara? Na verdade, todo mundo ignora a parte difícil quando vê quando você está ali no topo e fala... Pô, esse aí foi para mim. Eu vim para no lugar dele. Deus me livre. Os caras olham para mim e falam... Putz, esse cara tem grana para caramba. Um dia eu fiz um lá... Um gravei com uma lupa. O cara me pediu. Falou... Você tem dinheiro para caramba. Não manda essa lupa. Então, assim, é muita luta. Eu fui para Maringá, montei laboratório com dois dentistas. Mas, era diferente a profissão naquela época. Era tudo diferente do que é hoje. E eu tinha feito até então... Eu sabia muito bem a anatomia, só que eu tinha feito cinco elementos de porcelana. De cerâmica. E o dentista... Eu fui para ser ceramista e o dentista falou para mim... Fica tranquilo que eu vou ter paciência com você. E eu cheguei de cara. O cara me deu dez elementos para fazer. Naquele... Acho que a galera aqui, a maioria não vai saber, mas era o começo dos implantes no Brasil e era a justa óssea. Então, era catastrófico, cara. Quem que era o dentista, Marcos? Quem que era o dentista lá em Maringá que te acolheu lá? O Maringá era o Olavo, o Nilma e o doutor Olavo. Dentistas mais antigos. E aí, ele me entregou aqueles dez elementos para fazer. E aí, eu tinha feito cinco elementos. E... É. É. A vida inteira. E ficou horroroso. Ficou assim... Muito ruim o meu trabalho. E o dentista... Olha só. O dentista chegou para mim... É... Chamou eu ali no consultório, junto. E levantou aqui, ó. Levantou a boca do paciente assim, ó. Os lábios. E falou... Tá vendo esse dente? Esse dente não é dente, cara. Esse dente é de cavalo. Esse dente é isso aqui. Gostou os dentes da secretária dele. Eu falei... Meu Deus do céu. Rapaz do céu. E o que eu fiz nesse momento? Eu tinha... Eu tinha trabalhado no julho e tudo mais. Aquela coisa toda aí. Enfim, eu tinha um acordo no julho. E eu não era registrado. Mas eu tinha um acordo. Eu ganhava bem no julho. E quando eu saí... Uma pequena travadinha... Já voltamos. Já voltamos. Cara, eu vou te falar que eu não sabia nem que ele era de Maringá. Você falava bem a verdade. Não, eu já tinha comentado. Eu já tinha comentado, sabia. Eu conheço alguns dentistas lá de Maringá. Bom, Maringá, Curitiba... Trabalhei muito lá naquela cidade. Com 11 anos, cara. Eu fui o mais jovem que eu conheci até hoje. Com 11 anos. É impressionante. Com certeza. Não, e... Já volta. Já retornamos. Depois... A vantagem do pessoal do podcast é que depois tem aquela... Entra o editor, né? O nosso grande editor aí. Mas aqui, uma coisa que o Celestino estava falando que é interessante. No comecinho ali, né? Eu não quis cortar ele. Mas é o que o Steve Jobs sempre falava, né? Contrate pessoas melhores do que você e você nunca terá problemas. Isso aí é um ditado que parece que é óbvio, né? Mas é difícil da gente falar... Peraí. Você é melhor do que eu nisso aqui. Então você vai executar isso e eu vou focar no que eu sou bom, né? Muitas vezes é o contrário, né? Tem pessoas... É a diferença do líder e do chefe, né? Tem chefe que fica com medo de perder a posição e esconde informações, né? É o contrário, né, cara? É o contrário. Daí, Marcão? Desculpa aí, pessoal. Não, imagina, imagina. Vamos lá. E aí, me surgiu essa história ali. Me desafiou. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu... Enfim, eu tinha 20 mil reais que eu comprei um terreno lá em Maringá. Imagina, um terreno lá na periferia. Estava um terreno. E eu falei... Cara, eu estava pensando em casar, construindo aquele terreno. Eu falei... Eu falei com a Cleusa, né? Cleusa, eu vou vender o terreno. Ela me falou... Você é maluco? Você vai vender o terreno? Falei, não, eu vou vender o terreno. Eu liguei para o Jorge Tamar e falei... Jorge, quem é o melhor ceramista do Brasil? E o Jorge me falou... É o Orlando Gama de Londrina. Nossa, do ladinho. 90 quilômetros ali. É, eu liguei... Assim, eu sempre acredito nisso. Como eu falei para você, eu não me desespero. Eu vou procurar soluções. E sempre foi assim na minha vida. E liguei para o Orlando e falei... Orlando, quanto é que você me cobra para passar uma semana com você? E o Orlando falou para mim... 20 mil. Eu falei... Meu Deus do céu, onde eu vou arrumar esses 20 mil? Tinha o terreno. Vendia o terreno. Falei, Orlando, eu vou passar uma semana com você. Ele falou... Não, legal, você pode vir e traga os trabalhos aí que você quiser fazer junto. Trazer habilitação, o que você quiser. Vamos fazer junto. E eu passei uma semana com aquele homem. E a partir daquilo, a minha vida mudou, cara. Já começou a se transformar ali. Quando eu voltei na hora da segunda... Melhor investimento na tua vida, hein? Melhor investimento. Olha que louco. Não, olha que louco essa visão, né? Tipo assim, a gente sempre fala sobre capacitação, procurar oportunidades e tudo mais. Mas, peraí, isso foi um investimento que você fez aí. Absurdo, né? Eu vou abrir mão do que eu tenho garantido, do terreno que eu tenho para construir minha casa própria, para casar com a minha primeira namorada, que eu nem conhecia isso durante minha adolescência. E eu vou para outra cidade, porque eu acredito tanto nisso aqui, eu acredito tanto nessa profissão, que vale a pena fazer isso, cara. Incrível isso. Foi isso. E daí, voltei um pouco tempo, eu já fazia muitos trabalhos ali em Maringá, trabalhando para os bons dentistas na cidade. Mas Maringá, naquela época, é difícil. Os colegas de lá vão concordar comigo. Hoje, acho que mudou bastante, logicamente, mas naquela época, as pessoas, os dentistas ou os profissionais da época, eles não estavam muito preocupados com qualidade. Eles queriam saber o preço que você ia cobrar. E eu ligava para o que tentava fazer trabalho, tinha muito trabalho, mas, cara, eles não queriam saber se eu ia cobrar, se eu ia fazer um bom trabalho. Eles queriam saber quanto eu iria cobrar. Eu falei, cara, eu batalhei até agora, eu quero fazer um bom trabalho, eu não estou aqui para fazer um trabalho de qualquer jeito, eu quero fazer, eu estou aqui. E um amigo meu da Bahia me ligou, de Feira de Santana. Trabalhei com ele aqui em São Paulo e ele falou, Marcos, vem para a Feira de Santana. Feira de Santana tem 400 dentistas, não tem ceramista. Vem para cá, ó. Vem para cá, vão montar o laboratório que a gente vai se dar bem aqui em Feira de Santana. Isso em, sei lá, 88. Meu Deus. É. Aí toca o bairro para Salvador, Feira de Santana. Estou quase nascendo, estou quase nascendo. Quase nascendo. Eu peguei um ônibus e um forno bravado, que na época pesava uns 50 quilos, coloquei nas costas, peguei um Garcia. Vim para São Paulo daqui, peguei mais um ônibus, demorei três dias para chegar em Feira de Santana. E cheguei lá, meu amigo, que já era da cidade e tal, e a gente foi morar em um laboratório, numa salinha, sei lá, de 30 metros quadrados. Não tinha nem banheiro para tomar banho, tinha que tomar banho de pia. E dormir no chão, assim, ó. E realmente tinha trabalho para caramba. Cara, tinha trabalho assim que caía pelos lados. Um negócio, uma loucura de trabalho. Só que eu cheguei em Feira, na primeira semana, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Cara, eu não gostei, muito longe, eu sou muito apegado à família e tudo mais, aos amigos. Falei, não, não é o que eu quero. Eu não quero vir para a Feira. Na época, a gente nem falava em avião. Para chegar em Marigalha, quatro dias de ônibus. Falei, não, eu não vou ficar aqui, não. Avião muito caro. É difícil, difícil. E o meu amigo, começamos a trabalhar, falei, olha, fulano, eu não vou ficar aqui por esses motivos e tal. Mas, o que aconteceu? O meu amigo, ele gostava de moto, essa coisa, e ele trocou a moto em um carro. E quando ele foi trocar, ele sofreu um acidente. Caiu, caiu de moto. Caramba. Sofreu um acidente horrível. E foi internado em Salvador nesse dia. Cara, não tinha um centavo. Eu tive que ir para Salvador, atrás desse moço que sofreu um acidente, dormir embaixo de escada lá, para você ter uma ideia. E, enfim, eu não pude voltar enquanto ele não se recuperasse. Então, eu tive que ficar seis meses esperando a recuperação dele, para que ele pudesse voltar a trabalhar. Caramba, e você tocando sozinho, toda aquela demanda que ele tinha lá. Cara, eu trabalhava noite e dia, morava no laboratório. Primeiro mês foi muito complicado, porque nem conta em banco eu tinha. Quem tinha o dinheiro era ele. Fiz uma conta lá num bar para almoçar, para jantar. De domingo não abria, não tinha dinheiro para almoçar nem jantar. Depois as coisas começaram a acontecer e, de fato, ele dormitiu. Tinha trabalho e eu comecei a fazer virar, a juntar um dinheiro. Foi o que? Eu comecei com o meu laboratório em São Paulo. Comecei com o laboratório em São Paulo, isso em 88, final de 88. Montei o laboratório Marcos em São Paulo. Laboratório, assim, como a maioria, pessoal. Humilde, assim, não tinha nada. Com todo o sacrifício que a gente tem que ter na vida. Ainda mais você que veio de baixo. E não valia a pena ficar em feira nessa época? Aí eu imagino que já estava mais equilibrado, né? Depois que ele voltou. Valia a pena, mas não era o que eu queria, sabe? Eu queria vir para São Paulo. Eu sabia que o meu lugar era em São Paulo. Sabe quando você sente... Entendi. Meu amigo Rafael Sandrich, ele tem laboratório em Miami. Vê se está bem. Ele tem umas técnicas fantásticas. Está com dois grupos nos Estados Unidos, Rafael. É, Rafael. Já temos experiência em consultoria internacional, viu? Rafael é fantástico. Daí, Kogut, eu vim para São Paulo, montei um pequeno laboratório, casei. Casei. E agora que entra a dona Cleusa aqui, ó. Ê, Cleusa. Ainda bem que não falamos mal, hein? Ah, tá aqui do lado. A dona da chave do cofre, pelo amor de Deus. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Cleusa? Melhor agora. Sempre. Agora vai, mas eu sempre estive aqui. Pode pegar aqui, vou ficar aqui ouvindo. Daqui a pouco ela dá uma palhinha para vocês, se vocês podem perguntar para ela. E na realidade, vou dizer assim, eu tenho a minha melhor parceira que eu poderia ter. Porque a Cleusa é que segura toda a bronca. Acho que as mulheres têm isso com elas. Elas que realmente fazem a diferença. E aqui ela é uma mulher batalhadora para caramba, que trabalha muito. Sempre do meu lado, ali nos bastidores, segurando. Deixou que eu pudesse brilhar, que eu pudesse sair, fosse atrás de trabalho, de parceria. E com certeza, se não fosse o apoio dela também, eu não teria alcançado o sucesso. E graças a Deus a gente conquistou aí ao longo dos anos. E chegando aí, montamos o Laboratório Marcos, onde eu pude fazer grandes amigos e parcerias. Sempre, sempre, como eu falei de vocês, no momento-chave da minha vida, alguma porta se abria. Impressionante. Alguma porta se abria. Eu já te falei da Jornada do Herói, né, Marcos? É uma obra que eu recomendo a todos, do Joseph Campbell. Não ganho nada com isso, mas vivo fazendo propaganda desse livro, que é transformador, mudou a minha vida. A Jornada do Herói fala das etapas. Cada vez que você sai do lugar comum e você vai seguindo o teu propósito, mas um propósito legítimo, verdadeiro, que não é coisa de ego. Não é assim, ah, eu vou ganhar em detrimento de outras pessoas. Não, eu vou seguir meu propósito. Eu não quero salário, eu quero aprender uma profissão. Ah, eu vou vender um terreno para me aperfeiçoar, para ter mais profundidade, aprimoramento na minha arte. Ah, eu vou para a Feira de Santana, porque lá tem um nicho de oportunidade para eu me desenvolver na rotina de laboratório. Eu vou para São Paulo, porque alguma coisa no meu coração diz. Quando você segue o propósito, às vezes, pô, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer amanhã, né? Mas está seguindo. O melhor de nós todos os dias. Parece que vem. É o que a gente chama do mentor na Jornada do Herói, né? Aparece alguém que fala alguma coisa, alguém que te dá uma pista, uma dica, que é um poder. Que ele faz até a comparação com a espada lá do Rei Arthur. Mas a partir do momento que você ganha esse poder nessa jornada, você tem que usar. Porque se você não usar, você se ferra. Assim, aquilo você não passa para a próxima etapa. Até sair da caverna escura e voltar. E depois fica um pouquinho e já vai para outra jornada. É maravilhoso. E aí, Marcão? Perdão aí, que me empolga. Mas quando você falava, Marcos, uma coisa que é legal é porque na consultoria, e até em aulas, palestras, a gente sempre fala sobre a questão do propósito, né? E quando a gente pergunta o propósito para os empresários, normalmente eles falam, ah, fazer, entregar uma prótese de qualidade dentro do prazo com o melhor preço possível. Eu falo, cara, isso não é um propósito. Isso aí é a sua obrigação. Praticamente, né? E o que a gente visualiza, na verdade, é que todo mundo que está bem hoje, que é pelo menos todo mundo que a gente conversa e está bem hoje, todos abriram mão de alguma coisa que seria uma facilidade, do que o pessoal chama de zona de conforto, né? Eu brinco que não é zona de conforto, é zona de estagnação. Porque conforto é gostoso, né? Estagnação não é tão bom assim como parece. E abriram mão disso para correr atrás de um propósito que para a maioria das pessoas é uma loucura. Ouvindo a sua história agora, depois de ver aonde você chegou, não parece tanta loucura. Mas se eu estivesse acompanhando ali como se fosse um filme, uma série mesmo, eu ia falar, caramba, o que esse cara está arrumando que está indo lá para a Feira de Santana? E por que São Paulo que ele está indo agora de novo, né? Por que ele não vai para Maringá de novo? Como é que é interessante essa jornada do herói que o Kogut falou, mas principalmente o propósito, né? Ele é, eu vejo o propósito como um decisor, um divisor de águas. É assim, ó, eu tenho duas opções. Eu vou fazer, eu vou ficar em Feira de Santana ou eu vou ficar em tal lugar? Como que eu vou decidir? Através do propósito. Ele que vai te ajudar a decidir aquilo. Ele que é sua matriz de decisão, né? É, isso aí. Não pode parar. Tem que sempre acreditar e ir em frente que vai dar certo. É fantástico. Até assim, antes de voltar para o laboratório, Marcos, eu gravei bem o ponto que você parou aí para não perder essa linha maravilhosa de raciocínio. Mas, é, ontem eu estava em Porto Alegre, junto com o Tiago. O Tiago está em Porto Alegre ontem, né? Agora já voltei para a minha base em Curitiba e eu fui fazer uma apresentação para a equipe desse laboratório onde o Tiago está. E a gente falou sobre, falando sobre propósito, eu falei, né? Hoje, contei um pouquinho da minha trajetória também, né? Que não é o caso aqui. E falei, olha, hoje eu estou no lugar que eu quero estar fazendo exatamente o que eu gosto do lado das pessoas que eu gosto. E eu falei assim, e como que eu sei isso? Porque hoje, digamos, eu não jogo mais em loteria. Já joguei muito, né? Já desisti. Mas, digamos que hoje eu jogasse e ganhasse lá um prêmio na Mega Sena. 30 milhões. Ah, beleza. Estou com 30 milhões na conta. O que eu vou fazer? Eu vou abandonar o meu trabalho aqui nessa consultoria. Vou abandonar a minha agenda de consultoria, que já está fechada até dezembro. Vou abandonar os projetos que eu tenho com o Tiago, com várias pessoas importantes na minha vida. E vou dizer assim, olha, gente, agora não. Agora eu comprei um pacote, vou ficar no Caribe, num sabático. Depois eu vou girar o mundo, deixar a barba crescer, vou deixar a unha comprida. Depois vou alugar uma suíte no Copacabana Palace e ficar com síndrome do pânico, porque eu não vou querer sair. Não, gente. Com certeza. Ia me fazer feliz? Ia. Mas fica lá, né? O dinheiro já disse. O dinheiro não é pecado. Ele te permite deslizar pela vida ao invés de se arrastar por ela, independente do que você queira fazer. Mas deixa lá. Mas o que eu ia fazer? Cumprir a minha agenda em Porto Alegre. Chegar aqui e cumprir a minha agenda de hoje, que está com essa live. E, cara, o dinheiro é um dígito lá. E olha que eu não tenho recursos inesgotáveis. Mas vivemos confortáveis, graças a Deus, mas principalmente seguindo esse propósito. Quando o dinheiro ou algum ter se torna um propósito de vida e a pessoa consegue isso, a frustração, a decepção é tão grande. Tanto é que pobre não se suicida. Pobre morre assassinado. Não se suicida. Quem perde o propósito é normalmente aqueles que tiveram o lido engano de que o seu propósito era uma posse, uma aquisição, era dinheiro, era um status. Aí, quando conseguiu aquilo, ficou... Não, e agora? Então, qual que é o sentido da vida? Laboratório Marcos, voltando para São Paulo. É, é isso aí. Aí montamos o Laboratório Marcos e, enfim, com muito trabalho, com muita luta, com muita luta. Fomos conquistando o espaço aqui em São Paulo. A gente foi pioneiro aí na odontologia estética. Foi um dos primeiros a fazer as facetas laminadas lá com o garoflo na época. 15 anos depois, o Laboratório, assim, produzindo muito, com bastante sucesso, numa viagem que eu tive com o Júlio para Curitiba. A gente, enfim, conversamos e resolvemos nos unir. A gente era, assim, grandes amigos, uma pessoa que eu respeitava muito, que, enfim, que era uma pessoa que eu sempre admirei. E achamos que era o momento da gente estar junto. E nos unimos. Ficamos ali por dois anos. Esse Laboratório Aliança, esse nome foi eu que dei. Porque como era essa união, eu falei, é Aliança. E por alguns motivos, depois de dois anos, o Júlio priorizou outras coisas e achou por bem continuarmos cada um com o seu. E eu continuei com essa marca, com o nome. E ele continuou lá com o Laboratório Júlio. E foi uma época bem complicada para a gente, até aceitar e entender os porquês e tudo mais. Mas, como eu sempre digo, naquele momento também, sempre aparecem pessoas no caminho que, de alguma forma, te ajudam, te direcionam. E eu preciso falar do Herbert aqui, que me apresentou o Kina naquela época, que foi uma pessoa transformadora nessa nova etapa, junto com os rodos Copim. Só um parênteses também, que o Herbert, já é a segunda vez que ele é citado na live por dentro do Laboratório do Brasil. Para quem está nos acompanhando, veja a história do Labinetto, bem interessante. Porque ele foi sem dinheiro, encostou lá, até o Herbert atender ele e dar o primeiro forninho lá. Então, bacana, cara. Um abraço para o Herbert, se ele vira escutar a nossa live. Eu acho que a gente nunca pode negar o nosso passado e aquelas pessoas que nos ajudaram. Então, o Kina foi uma pessoa, assim, extremamente importante nessa virada de chave. E, através do Kina, veio o Oswaldo e o Roberto Elchida, o Fabirata. Enfim, muitas outras pessoas que surgiram. Eu sempre digo que tem anjos na minha vida. Estou vendo o Edmar aqui também, que é um anjo hoje que tem aqui com a gente. E aí começou a nossa história. O Jefferson Calgaro. O Jefferson, nessa época, eu estava assim... Na verdade, sempre que você termina uma sociedade, você tem que recomeçar. Em todos os sentidos. Eu fui para Curitiba conversar com o Jefferson. E o Jefferson... Eu falei, Jefferson, eu preciso montar um laboratório. E eu tenho três meses. Eu preciso dar uma cara nova nesse laboratório. E ele não pensou duas vezes. Ele falou, não, vamos fazer... Acho que o meu laboratório foi o segundo que o laboratório calteiro no Brasil. E... Segundo. E apoiou. E a gente já pensou na frente. Vamos fazer, vamos mexer. E a coisa só foi. Só foi na nossa vida. E eu confesso, Curitiba, que o laboratório cresceu muito rápido. Mas muito rápido. E isso, pessoal, é um ponto de... Assustação. Assusta. Quando cresce, muitas vezes, você não está preparado. Não está preparado e você não consegue se organizar. Naquela época, nós não tínhamos um AK-2GO. Se tivesse um AK-2GO naquela época... Então, a gente foi aprendendo muito que namarra, sabe? Mais intuitivo. Não tem essa facilidade. Se tivesse, ele teria avisado o emprego de tesoura. É. É muito complicado. Pode continuar, só por tempo que eu faço o nome do efeito mesmo. Porque o efeito tesouro, ô Marcos, é o que acontece quando você cresce muito. E aí, a necessidade de insumos e de pessoal, por exemplo, para poder iniciar aquilo, não é compatível com o seu fluxo de caixa. E aí, cara, você começa, ao invés de ganhar dinheiro, você começa a perder antes de receber. E aí, isso acaba com grandes empresas. A própria Amazon quase faliu por causa do efeito tesouro. Também é interessante. A TAM. E no laboratório de anos também, né? É, nós temos muitos casos assim, Marcos. E uma outra coisa que a gente coloca muito, inclusive, fica aí para o pessoal, nós vamos lançar um curso de gestão lucrativa para laboratório. Mas lucrativa no seu sentido mais amplo, no sentido de dar mais tempo também para o protético, para o empreendedor ser mais humano, como a gente fala no nosso slogan. Esse efeito é bem interessante, porque quando você cresce assim, muito rápido, assusta. E muitas vezes você tem que se alavancar. Por quê? Porque você ainda não recebeu lá do dentista e você já tem que comprar mais material, você já tem que contratar mais mão de obra. Aí tem que ter uma visão que você não foi preparado para aquilo. Você estudou como você falou, né? Você vendeu um terreno para ter a tua profissão. Não para fazer projeção de fluxo de caixa. E aí quando você vê, eu conheço, e agora já quase em 100 consultorias, a gente observa que tem gente que quando cresce muito rápido, ele fala, pô, o que está acontecendo? Já passaram vários casos desses dentro da consultoria. Eu estou com muito trabalho, está dando certo, estou cobrando o preço da faixa de mercado e eu estou devedor, cara. Eu estou devedor no banco, tá? Daí eu, calma, calma, respira que vai dar tudo certo. E é assim. E daí você passou por isso muito rápido, pelo jeito. Foi, porque a gente sempre procurou pessoas que pudessem agregar. E aqui a gente não pode, sempre, pessoal de laboratório, temos que sempre valorizar a nossa equipe. Aqui eu tenho a Célia, tenho o Nilson, enfim, tem a Cíntia que vocês conhecem. Sem esse pessoal na retaguarda, esquece, você não consegue crescer. E tem que valorizar mesmo a sua equipe, tratar bem. Porque a coisa dá certo. Sempre, eu sempre tive na minha cabeça que eu não precisava passar por cima de ninguém. Até hoje é assim. Que no tempo certo as coisas vão acontecendo. E acontece. Não tem mistério. O que acontece mesmo. Lógico, você tem que lutar. Você tem que fazer a sua parte. Nada cair do céu. Muitas vezes, o que eu vejo, até no mercado e outras coisas, a pessoa quer começar já com uma... Ele quer pegar uma árvore, tirar aquela árvore gigante e acha que plantando aquela árvore vai dar certo. Não é assim, pessoal. Você tem que botar uma sementinha, uma muda e aí ela vai crescer. E às vezes as pessoas esquecem disso. Porque é tudo a longo prazo. É assim que tudo isso. A gente está na fase de startup, né, cara? É a época do Facebook, do Instagram, que cresceram gigantesco. Agora é uma fase de IPO para tudo quanto é lado, né? Para o pessoal colocar suas ações na bolsa. E de repente uma empresa que ninguém nunca ouviu falar está valendo 20 bilhões. Então, todo mundo acha que é rápido pra caramba, né? Mas quando fala que o Dukerberg saiu da faculdade, não se formou e abriu o Facebook, esquece do detalhe que ele estava em Harvard, né? Não é qualquer um que está em Harvard e consegue fazer a mesma coisa. Então, é a mesma história. A gente acha que é tudo muito fácil, mas teve uma construção da mesma forma. Aquele sucesso de um ano para o outro demorou 15 anos para acontecer. É tipo isso, né? Com certeza. É longo prazo. Cabelos brancos aqui, ó. Então, uma coisa, tem chão. E uma coisa legal também, quando você cresce, as coisas acontecem, você começa a levar pancada. Normal. Vira vidraça. É, normal. Quanto maior o prego, maior a batida que vão dar naquele prego para ele afundar ali. Então, a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado com boas pessoas do lado, se cercar psicologicamente. Equilibrado, com fé, com, enfim. Com pessoas que vão estar ali, ó. Te suportando. Porque senão você não aguenta também. Exato, hein, Marcos? E você sabe que eu estava tocando aí um ponto super importante, que é o efeito ostra, né? Aquelas pessoas que se fecham e pensam, não, eu sou autossuficiente, eu entrego, dentista, gosta do meu trabalho. E daí ele quer fazer tudo sozinho. Eu costumo comparar isso a você comprar um terreninho e você falar, agora eu vou montar uma casa. Ah, mas eu não vou chamar um arquiteto, cara. Eu sei desenhar, eu tenho uma régua, eu tenho um papel aqui na minha frente. Ah, mas eu não vou contratar um mestre de obra. Eu pego aqui um vídeo, eu sei, vou misturar aqui, aprender a misturar a massa. Para quê? Eu vou, sabe? Então, assim, entrar em coisa que você não conhece. E, por exemplo, nós temos uma startup de consultoria, de educação, uma empresa pequena, que nós fundamos aí há pouco mais, há dois anos agora, chegando em dois anos, que tem a K2 Go. E já com bastante expertise em consultoria. Claro que a gente tem um histórico pregresso, eu de indústria, o Thiago de ter o seu próprio laboratório, plataformas e tal. Então, não é do nada, né? E, mas assim, crescemos, hoje estamos aí caminhando para 13 colaboradores, já dentro da K2 Go, né? Então, é bastante gente envolvida. E, assim, a gente sabe, a gente conhece contabilidade? Temos uma noção, mas vamos fazer contabilidade? Não, então nós temos uma assessoria contábil. A gente conhece direito? Conhecemos, eu fiz, na minha primeira pós, eu fiz um módulo de seis meses de direito. A Michele Kempen, que é a nossa diretora de marketing, ela é uma advogada formada. O Thiago é um quase advogado, né? Mas nós temos uma assessoria jurídica. A gente conhece de mídias sociais? Temos, né? O Thiago desenhou a plataforma nossa digital, a Michele cuida do Instagram. Mas, de repente, a gente começou a ser procurado aí pela Globo, pela Band, pela CNN. Opa, o que que está acontecendo? O que que está acontecendo? O que que nós fizemos? Nós contratamos uma assessoria de imprensa. Porque é aquela coisa, como que é? Você sabe, porque antes, Marcos, nós somos contemporâneos, né? Você sabe? No nosso tempo lá, 79, 80, meados de 80, até os 90, começo de 2000. Cara, você fazia uma cagadinha, ali era uma cagada local. O máximo era aquele meia dúzia de parente, mais os colegas de trabalho, mais o pessoal ali do teu convívio. Hoje, se você dá uma escorregada, se você fala uma besteira, assim, milhares de pessoas que estão... Hoje, o nosso podcast, esse podcast que nós estamos transmitindo agora, já é ouvido em 17 países. Cara, se eu falar uma merda sem fundamento, merda eu posso falar, porque isso o pessoal traduz lá e sabe que todo mundo faz merda, inclusive a gente. Mas se a gente fizer uma coisa, falar um... Der uma trucada, falar coisa que a gente não tem propriedade, não viveu, não sentiu na pele, deixar de viver a verdade pra dizer, não, nós somos os bambambanos, não sou porcaria nenhuma. A gente só é minimamente eficiente hoje em laboratório, porque a gente passou por tanto consultoria que ontem eu brinquei na minha apresentação, é efeito Highlander. Cada situação que você vive, que você falou que vão aparecendo as pessoas, você aprende um pouquinho. Então, a gente aprendeu um pouquinho na primeira consultoria, na segunda, na terceira, aprende com o Marco Celestrino, aprende com a Cleusa, aprende um com o outro, assim, tal. Quando você vê, você fala, nossa, cara, agora eu tô me sentindo seguro em fazer o que eu faço. Eu falei pro Tiago, a gente ainda vai fazer um recall das 10 primeiras consultorias. E é isso aí, né? Na verdade, meus amigos, desde o começo, quando eu pude conhecer o trabalho de vocês, eu diria assim, que eu sou uma pessoa que tem bastante sensibilidade, eu vi que vocês estão fazendo um trabalho, que vocês estão entregando uma coisa diferente, que nós, de laboratório, estávamos precisando disso. E eu não tenho dúvida, eu já falei isso pra vocês, que o sucesso de vocês é garantido. E, de alguma forma, a gente quer estar junto aqui, vocês organizando o nosso laboratório, facilitando a nossa vida aqui, gente. Vamos estar aí no dia 16, hein? Sim, sim, sim. Vou tomar uma Heinex sem álcool contigo aí. Bora! A pandemia me fez isso, eu tô há um ano sem álcool. Eu lá no começo da pandemia, dia 19 de março, logicamente, eu e todo mundo se desesperou com a situação que era nova pra gente. E eu, quem me conhece sabe que eu sou um apreciador de vinho, eu curto pra caramba, mas eu falei, eu preciso enfrentar esse momento sóbrio. E, desde então, eu não coloquei uma gota de álcool na boca. Então, firme e forte aí, até o fim dessa pandemia. Estamos aí, levando a sério. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, Marcos, porque, por exemplo, quando começou, assim, eu lembro, a gente já falou isso em várias ocasiões, né? Quando começou a pandemia, nós estávamos lá em março, nós estávamos em Manaus, e nós tínhamos 17 contratos já de consultoria, e os 17 foram cancelados ou postergados, porque fechou o local, ninguém sabia o que fazer e tal, e a gente se colocou à disposição dos empresários para fazer atendimento gratuito, pelo menos para direcionar e tentar buscar informações, o que eu faço, como que eu consigo acesso a crédito, como que é isso, como que é aquilo. E a gente descobriu que o laboratório, ah, o governo abriu linha de crédito, ah, tem um grupo se movimentando para abrir financiamento. gente, qual empresa no Brasil que tributa 100% da receita? Aí você vai lá, não, daí tudo bem. Ah, beleza, abriu linha de crédito. Então a gente vai lá e fala o seguinte, ah, eu quero essa linha de crédito. Ah, tá, então me manda aí os dois últimos balanços, você tem lá 10% da tua... Cara, foi piada, né? Daí tinha muita gente preocupada. E principal, o pequeno ainda se virou, Marcos. Aquele pequeno que tem ali 3, 4, 5 funcionários, fez um bem bolado aqui, vamos lá, cara, vamos trabalhar em casa, vamos fazer isso e aquilo. Verdade. Agora, o que mais me preocupou nessa época, eu conversei com alguns grandes laboratórios, grandes laboratórios. Teve um dono de um grande laboratório, que hoje virou amigo meu, acho que amanhã até eu vou fazer uma visitinha para ele à tarde, aqui de Curitiba, um grande laboratório mesmo, que ele me ligou, ele mandou uma mensagem para mim. Era 10 horas da noite de um sábado, ele já tinha tomado os uísque. Falei, ô, Cogut, eu quero te fazer um pedido, se muda para cá, cara. Eu arranjo aqui um quartinho, mas por que fulano, né? Não, Deus, você não pode morrer, cara. Se morrer, tem que lascar tudo, cara, com essa pandemia. Daí hoje a gente dá risada, né? Eu sou muito amigo dele, da esposa dele também. E eu queria saber de vocês, você e Cleusa, com tantos funcionários assim, por mais que você seja otimista, por mais que você reflita sobre a situação sem entrar em desespero, eu tenho essa característica também, você sabe. Como que foi esse momento para vocês? Aquele momento tétrico ali de abril, maio, junho, julho do ano passado. Como é que foi isso para vocês? Ah, na verdade, como a gente conversou, era uma situação que ninguém esperava. E na realidade é o seguinte, acho que a pandemia ensinou muito que você tem que ter um fundo de reserva, você tem que ter dinheiro. E eu acredito que, sei lá, 90% ou mais não tinha dinheiro. No meu caso, nesse período todo, eu construí um patrimônio legal. Diria assim, se a gente fosse vender todas as coisas que a gente construiu durante esse tempo todo, eu estaria tranquilo. Não tem liquidez, né? Não tem liquidez, né? Se deu um lockdown, não tem liquidez. E logicamente, como todo mundo, a gente se apavorou também. Porque nós paramos no dia 19 de março, eu trabalhei 19 dias de março. Sei lá, nossa folha aqui, naquela época, só de folha, batia quase 500 mil. Você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu trabalhei 19 dias agora, mês que vem não vou ter faturamento, no outro eu não sei. Bate uma preocupação. Mas a primeira coisa que nós fizemos foi se unir em casa, se unir com os funcionários aqui também. A gente teve que se adequar à nova situação. Se fechamos aqui num grupo de gente. Eu tive, como a gente vem trabalhando de forma, entre aspas, dando nota, de forma contábil correta, eu pude usufruir desses dois financiamentos aí, com o juro baixo, que ajudou a gente pra caramba, que eu acho que era de 4,5% ao ano. Enfim, as coisas... Que bênção, numa hora dessas. Ajudou demais. E teve dentistas, né? Cito aí a doutora Marisa Bonissoni, o Maurício Bertrami, o Daniel, um cliente nosso. Eles me ligaram, cara. Eles falaram, olha, o caso do Daniel, o Daniel foi um absurdo. O Daniel falou, olha, Marcos, eu aqui já tenho alguns pacientes que me pagaram. Eu vou repassar isso pra você, cara. Entenda aí que, com tudo que vocês estão passando, eu quero estar junto agora. Ele me mandou um camalhaço, assim, de dinheiro, pra que pudesse ajudar o laboratório nesse período. Então, hoje, é assim, tudo que ele me pede, eu largo tudo e vou fazer, sabe? Porque você fala, cara, na hora, naquele momento, ali, difícil, né? Ele já ligou aqui, ó, vou ter um caso, assim, você entrega amanhã? Entrega. Ah, não sei o quê. Você fala, faço. Cara, não tem jeito. Né? Porque o cara desse é parceiro. Que naquele momento o cara tava junto. Logicamente que eu tenho aqui, ó. Que faz a diferença, né? E essa eu conheço bem, hein? Passei a... Acabou com o meu estoque de estrelinha. Acabou com o meu estoque de estrelinha. Ah, eu tinha um monte de estrelinha, viu? De jeito que você vinha aqui, eu quero um monte de estrelinha. Eu e a gente. Você sabe que, no começo da pandemia, a gente ficou bem, assim, preocupado, né? Com os funcionários, porque a gente... Isso é uma coisa que a gente tem na cabeça, que tem que honrar com o nosso compromisso. Principalmente com os funcionários, né? Que tem as famílias. Então, pra gente, foi muito complicado. Mas, igual o Marcos falou, a gente se uniu muito. A gente lutou. Em dado momento... A gente, infelizmente, teve que se pensar em algumas pessoas. Porque não teve como, assim, sabe? Mas, com muita dor no coração. Foi o pior dia da nossa vida. Foi o pior dia que... Ainda eu falei pro Marcos, você vai ter que fazer, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer isso. E ele e a Cíntia que encararam essa situação. No final do dia, ele estava acabado. Ele e a Cíntia, eles estavam destruídos. Sim, imagina. Porque são pessoas queridas que a gente teve que mandar embora. Não eram pessoas que não tinham problema, de jeito nenhum. Eram pessoas que a gente não queria ter que ter feito isso. Mas, se não fizesse isso, não ia ter condições de pagar. A verdade é essa, né? Mas, graças a Deus, igual o Marcos falou, a gente teve ajuda de alguns clientes que chegaram e realmente estenderam a mão num momento difícil, né? Tivemos orientação. Eu e o Marcos, foi muito engraçado. Porque teve um dia que a gente teve que... No último dia, teve muita gente dentro do laboratório. Aí, a gente teve que ficar com o motoboy só. Aí, um dia, eu falei, o Marcos falou assim, que ele estava parado, né? E eu também, o pessoal trabalhando. Aí, fomos nós dois a tirar trabalho. Eu falei, nossa, você está lembrando lá atrás, no começo, que o Inter ia trabalhar na farinha lima, porque não tinha dinheiro para contratar boy? Aí, eu e o dia. Caiu o áudio aí. Ficou mudo. Ficou mudo. Ah, voltou. E reconectou o passado. Eu acho que a pandemia... Que coisa. O que a pandemia... A pandemia ensinou muita coisa para todos. Primeiro, que a gente não é nada. Que o que nós somos, gente? A gente não é nada. O que a gente é melhor do que os outros? Ninguém é melhor que ninguém. Então, se alguém imaginava que era melhor do que as outras pessoas, eu quero acreditar que essas pessoas puderam aprender com isso. Isso não é diferente de ninguém. A gente está aqui, ó. Amanhã pode não estar mais. Então, as pessoas têm que estar junto. Vamos crescer. Vamos fazer. Vamos deixar o nosso egoísmo para trás. E pensando dessa forma... Não tem problema no mundo que não seja derivado do ego, Marcos. Não existe, na minha visão, não tem problema no mundo que não seja derivado do ego. Tem gente que ainda acredita que é melhor do que A, B ou C, de que o empregado é na ponta da chuteira, tem que produzir. Cara, para mim, para nós aqui na K2Go, eu tenho até um depoimento público no YouTube, na minha página pessoal. A razão pela qual eu decidi abandonar aquele mundo encapsulado das multinacionais. Eu era executivo de multinacional. Foi quando conheci o Marco Celestino. Ele nem lembra, mas foi lá em 2012, 2013, que eu estive aí no laboratório. E, assim, executivo de multinacional, viajando para a Europa, ganhando bem, carro da empresa, isso, isso e aquilo. E você chegar numa altura da vida e você tomar a decisão, você tem que ter muita certeza, você tem que estar com as pessoas certas. Eu sempre acreditei no potencial do Tiago, né? Eu sempre acreditei no potencial técnico do Tiago e falei, não, uma pessoa que ele tem boa índole, conheço o pai dele, não tive oportunidade de conhecer a mãe dele, mas conheço o pai, eu sei que é uma pessoa de boa índole e o Tiago é extremamente competente. E ele tem algumas habilidades que eu não tenho e sei que juntos a gente vai conseguir fazer um projeto. Mas a pandemia foi interessante que ela começa a separar o joio do trigo, né? O que é tóxico na tua vida e quais são as certezas e quais são aquelas dúvidas, né? Aquelas pessoas mornas, tóxicas, que se aproximam de você só para tentar pegar alguma coisa ou tal. E quando dá uma pandemia dessa, assim, tal, aí você vê quem está do teu lado. E você teve duas pessoas que nessa ocasião, falando assim profissionalmente, né? Tirando família, óbvio, né? O seio da família e tudo mais. Mas o Tiago e a Michele. É impressionante que o Tiago correndo em cima de gente para trocar cheque da K2 Go, eu me virando nos 30, falei, gente, cara, fui fazer uns frilas aqui jogando na conta da empresa e fazendo assim, gente, aí teve um amigo nosso lá de Manaus que, porra, abriu o cofre, pegou uma muca de dinheiro e falou assim, eu nunca me esqueço, né? Embaixo de uma ponte o cara trouxe lá para nós, né? Doutor Rogério, né? Um beijo grande para o Rogério. Nossa, adoro esse cara. Eu lembro que eu peguei assim, eu falei assim, ó, Tiago, não vou nem contar. Pega metade. Eu pego metade e vamos para casa. Foi o dinheiro que segurou assim, pelo menos os dois primeiros meses. Então, parece que a gente sai disso fortalecido. Uma frase que eu adoro, que é o diamante forjado com temperatura e pressão. E parece que a gente sai dessa tão preparado. E parece que aumenta a nossa intuição em relação a pessoas tóxicas, né? De repente, não faz sentido para mim ter mais do que eu preciso. Não faz sentido para mim eu engolir sapo de gente que só me deixa para baixo, cara. Vai a merda. Já falei várias vezes isso ao longo do último ano, depois da pandemia. E o Tiago, numa reunião junto comigo, algumas reuniões junto comigo. E ele também se posicionando, né? Esses tempos aí veio um cara assim numa reunião. Não, eu sou um tubarão. Eu sou um tubarão. Eu falei, cara, você é um bosta, velho. Vai lá catar a tua turma, velho. Assim, olhando assim, olho no olho do cara. Esse pessoal, velho, eu não entendo. Eu até me empolgo, porque a gente está numa fase tão boa, Marcos. Você tem acompanhado você e a Cleusa. A gente brincou das estrelinhas. A Cleusa está fazendo uma imersão em gestão lucrativa do laboratório conosco. Ela e a Cíntia. Um beijo para a Cíntia, se estiver nos ouvindo. E a gente criou estrelinhas virtuais para colar no caderno. Cada vez que acerta uma questão, vai estrelinha. Quando erra a questão, vai diminuindo estrelinha. E aí o pessoal fica desesperado quando tira estrelinha. Mas é isso, cara. A gente está com pessoas que gostam. É impressionante, Marcos. Devolvendo aí para o Tiago e para você. E olha, o papo gostoso, né? A gente vai caminhando aí para o final. Mas ainda quero muito que vocês façam aí umas boas considerações finais. Mas sobre uma coisa que você falou lá no começo, Marcos. Que você é um cara otimista. Eu sempre fui otimista. Eu sempre fui otimista. Ontem eu até comentei um pouquinho lá da minha história. O tempo que fui morar na favela. Os desafios. Saí de casa com 13 anos. E até uma carreira que chegou nos laços internacionais. Porque eu sempre fui otimista. Eu sempre acreditei. E eu nunca entrei num desafio de trabalho pensando no dinheiro. Eu nunca entrei num desafio de trabalho pensando em dinheiro. Já aconteceu de eu estar ganhando 10 mil num lugar e ir para outro lugar para ganhar 3 mil. Já aconteceu porque eu senti, não, isso aqui vai dar uma alavancada na minha vida. Foi aquele mês que você corta a net, corta tudo assim em casa e fica. E na cada um não foi diferente. Eu trouxe um executivo de multinacional por milão de prolabórios. Mas a gente acreditou. Claro que tinha reservas, né? E assim, esse otimismo, Marcos. Eu tinha uma crença, né? Que a gente tem que viver o momento presente. Porque o passado é uma história. Até então eu pensava assim, antes da pandemia. O passado é uma história. O futuro é uma incógnita. E o presente, o próprio nome diz, é o gift, o presente. Então você tem que aproveitar esse momento que eu estou aqui com você. Eu não estou pensando que eu vou ter que fazer janta daqui a pouco, fazer outra coisa. Eu estou aqui com você e com o Tiago. E com todos esses nossos amigos aí que estão nos ouvindo. Hoje eu mudei um pouquinho. Eu já digo, ó, o passado é uma história. Serve de base para referência. Nesse presente que eu estou vivendo intensamente e o futuro a gente cria. Quando que a gente cria o futuro? Agora, agora. Está ruim? Ah, estou com um relacionamento ruim, com uma sociedade ruim. Estou mal de saúde. O mundo... Não, cara, não é o mundo. É você que está fazendo essa merda na tua vida. Então reflita sobre isso. Então isso, para mim, ficou uma coisa muito presente. Tiago? É, uma coisa que é importante a gente falar aí nessa pandemia. De fato, a gente conseguiu entender quem está do seu lado mesmo e quem não está nem aí para você. Isso é um fato absoluto. E o principal que eu vejo, na verdade, depois da pandemia a gente saiu muito mais forte. Mas eu tentei parar para entender o porquê que isso aconteceu. E a gente falou mais cedo sobre propósito. Propósito. Isso aconteceu única e exclusivamente por causa de propósito. Para quem me acompanha há mais tempo, tem um bom pessoal aí que nos acompanha já tem há algum tempo. Tem alguns clientes de consultoria aí. Beijo para a Cida, para a Gisele. Um abraço para o Gleiton. Mas olha o que é legal. Eu tinha um laboratório de prótese, funcionava muito bem. Ele se tornava uma referência em Minas Gerais. E do nada, comecei a dar consultoria e treinamento pela Strauman e Neodrits. Eu falei, cara, o gosto é disso. Eu gosto de educação. Eu gosto de compartilhar conhecimento. O meu propósito é compartilhar conhecimento. Ajudar as pessoas a crescerem de verdade. Desenvolver não só o espírito das pessoas, mas também a empresa das pessoas. Por quê? Eu sempre queria fazer boas ações. E aí eu ficava assim, pô, eu posso ajudar uma pessoa aqui com uma doação, outra pessoa ali. Mas quando eu ajudo um empresário, igual, por exemplo, a K2Go junto com o Marco Celestrino, a Cleusa Celestrino, o Laboratório Aliança. Olha o tanto de família que a gente está atingindo direta e indiretamente. O tanto de pessoas que a gente está ajudando. Quando eu entendi a magnitude do que a gente podia fazer ali. Mesmo eu, naquela época, fazendo as consultorias sozinho, antes do Corbucci entrar e a gente fazesse a K2Go juntos aqui. Eu percebi que era tão grande, tão importante, tão forte esse propósito. Que hoje é o propósito da K2Go, mais tempo para sermos humanos. Que eu abri mão do laboratório. Eu vendi o laboratório. Vendi a marca do laboratório. E investi tudo o que eu tinha em consultoria. E o que era isso? Cara, eu não ganhava nem perto do que eu tinha no laboratório. Todo mundo aí que sabe fazer conta de elementos. Meu laboratório com um funcionário fazia 400 elementos de substrutura por mês. Eu larguei isso tudo para fazer consultoria. Como eu era uma pessoa fazendo consultoria física, eu fazia 4 consultorias por mês. Mas eu falei, cara, não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é o propósito, movimentar isso. E esse propósito me conectou com a Strauma. Me conectou com o Corbucci. O Corbucci, juntos, criamos a K2Go. A K2Go nos conectou ao Marco Celestrino. E hoje a gente está aqui fazendo essa live maravilhosa. Então, uma coisa que a pandemia me ensinou e que me mostrou é que quem estava conectado com o seu propósito, a pandemia é um tsunami que atingiu a humanidade. É um tsunami, uma onda gigantesca que foi destruída. Sem dúvida, cresceu. Quem estava conectado com o seu propósito surfou nessa onda gigantesca. Cresceu muito, exponencialmente. Agora, quem estava preocupado com o dinheiro e não sabia o que é propósito, estava perdido na vida, só para ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, esse cara, se ele não foi afogado por essa onda gigantesca, no mínimo ele tomou uma vaca gigantesca ali. Saiu capotando, campalhetando, até agora está começando a se levantar. Então, quando a gente fala de propósito, pessoal, propósito transformador massivo, pode parecer uma coisa louca, mais tempo para sermos humanos. O que é isso? Isso é você parar de trabalhar às 18 horas, começar no horário que você precisa, ter tempo para almoçar, ter tempo, o ócio criativo para poder melhorar a sua empresa e, principalmente, poder afetar positivamente as pessoas. Então, eu acho lindo ver uma história igual a essa do Laboratório Aliança, da Cleusa, do Marco Celestrino, que eu não conhecia, eu adorei conhecer essa história mais intimamente, mas o que é legal de ver que, literalmente, você fez coisas que, para a maioria das pessoas, é julgado como loucura. Eu falo dentro do colégio, eu tenho uma frase dentro do colégio, a minha loucura depende da sua normalidade. E as pessoas têm que começar a entender isso, o mundo é feito de perspectiva, e essa perspectiva, geralmente, ela é ditada muito pelo propósito que é o que você está correndo atrás. Não é isso, Marco? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que a gente está encerrando já, não é isso? E queremos as considerações da Cleusa. Não, eu quero dizer assim, eu vou fazer as minhas considerações. Você quer fazer o quê? Eu quero dizer assim, que, para você que está nos ouvindo, primeiro eu quero agradecer vocês dois pela oportunidade. Eu sempre digo que, todas as vezes que eu sou convidado, ou para uma palestra, ou para uma live, é uma oportunidade que eu tenho para contar a minha história. E que a minha história vai ser a história de todas essas pessoas a partir desse momento. Então, pessoal, vocês têm que ter sonho na vida de vocês. acreditem em vocês que tudo vai dar certo. Mesmo que as pessoas falem que você não é bom, que você não vai conseguir, você precisa acreditar em você. O que vai dar, sonhe que vai dar certo. Então, como mensagem final, é isso. Não desistam nunca e acreditem em vocês. Tudo dará certo. Então, muito obrigado. É isso aí, gente. O que o Marcos falou, é isso mesmo. Você tem que sonhar. Eu brinco assim, que o dia que eu parar de sonhar, acho que eu vou morrer. Porque você tem que, todo dia, acordar pensando assim, não, eu quero fazer isso, eu quero... Você precisa, realmente, acordar pensando que você quer alguma coisa diferente, sabe? E, assim, eu aprendo muito com o Marcos todos os dias, né? A gente é casado há 33 anos. E eu aprendo todos os dias, porque, nos momentos mais difíceis, eu sou a estressadinha. E ele é que pensa pra falar. Eu só quero uma que, de vez em quando, faz muito, eu não sei isso mesmo. Ele fala, calma, 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 vai dar tudo certo. Então, eu acho que isso também é importante. Você ter um ponto de equilíbrio na vida. Ou é com o marido, ou é com um amigo, ou você tem que ter um ponto de equilíbrio. Pra você poder, realmente, heredar seus sonhos. E pra você ter esse ponto de equilíbrio na vida, você tem que ter tempo. Eu digo que o tempo é a maior, é a riqueza, que é a riqueza mais democrática do mundo. Porque todos os bilhões de pessoas que habitam o planeta só tem uma riqueza em comum, as 24 horas do dia. E daí, cada um faz o que quer com essas 24 horas. E se você quiser ficar na bancada 18 horas, tudo bem, pode ser numa fase, um momento. Mas se você está meio perdido, busque apoio, busque ajuda, se una, se ligue a pessoas do bem, a pessoas que têm o mesmo sonho, o mesmo propósito, com certeza, com um pensamento positivo, acreditando em você, tendo sonhos, que é diferente de fantasia, né? Qual que é a diferença de sonho e fantasia? A fantasia, ela se encerra no sonho. E o sonho, com um bom plano de ação, com uma boa assessoria, você vai muito longe. A assessoria que eu digo das pessoas que estão do teu lado, né? São os seus eternos assessores e além de buscar ajuda profissional também. Você vai longe. Um abraço, pessoal. Antes do abraço, calma, antes do abraço, eu queria falar aqui rapidinho, o Jefferson Calgaro falou aí pra gente, né? Um abraço, chamou você de maluco, beleza aí, né, Celestino? Dá pra concordar um pouco, mas ele também é um maluco, beleza aí, né? É verdade. O Jefferson Calgaro, o Marcos Cogutti, o Marcos Celestino, tem papéis extremamente importantes na minha vida. Talvez o Jefferson não saiba, mas um dia eu conto pra ele. E o Johnson Fonseca, que acabou de mandar um abraço pra gente aí também, ele tem uma frase que é muito legal, cara, que é não adianta ser galinha, tem que cacarejar. Eu busco todas as consultorias hoje em dia, é maravilhosa essa frase. E eu convido você que tá assistindo essa live aí, que gostou desse conteúdo, cara, tira um print, posta nos stories, marca arroba comunidade Cadroes Gol, marca o Celestino, marca o Cogutti, marca o Thiago Kempin, e, cara, não adianta ser galinha, tem que cacarejar, e isso faz toda a diferença em termos de pandemia ou fora da pandemia. É isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, até mais. Beijo grande. Dia 16, vamos estar juntos aí com vocês em São Paulo. Beijo grande. Tchau, Raul. Tchau.